Ó, então, pensa assim ó, dois times. Cara, atacar, você tem que furar a defesa do castelo e quebrar o pilar central uma vez. Defender, você tem que defender uma hora. Então assim, se você pega um time que é um pouco mais fraco no ataque do que o da defesa, tem chance. Agora, se o time da defesa for mais fraco que o ataque, é meio complicado. Porque você começa a matar muito os membros, começa a dar muito cooldown. Enquanto isso, pra você passar as barreiras do castelo, você pode passar com as tribuchê lá, não é tribuchê, né? Com aquelas torres, que é quatro. Manda construir quatro torres ao mesmo tempo. E os inimigos tem que se virar pra quebrar a torre e os inimigos. Se você começa a pôr muito cooldown nos inimigos, é... Nossa, aí é meio caminho pro abraço, tá ligado? Coneção de médica, valeu? Tem cartas antigas? Não, não vale nada. Minhas cartas de valor mesmo, eu já vendi tudo, tá ligado? Tive que vender no meio da pandemia, né? Vendi pro Lelis, da Geeks Hobstore. Geeks, Geeks. E sobrou pouca coisa aí, mas é as cartas, assim, que não valem muito, mas que eu gosto, né? Pessoal, Marco, velho, sabe se o Kill vai votar Jormann Fargo com você? Cara, ele falou que ia, mas ele não votou, não. Mas eu falei pra ele falar com os caras aqui do terceiro bloco. Os caras acho que aceitaria de boa ele, mano. Na moral, numa boa, ia ser bem-vindo. Eu acredito, é. O que você viu você? Tchau, tchau.